É tudo feito na longarina Aqui são os morões Todo no morão, olha só Ali é a cocheira Para dar ração Ali é o tronco Aqui é a porteira Que entra para a seringa Vem aboiando o gado Gente, que lindo É emocionante Vê tudo em filinha Assim, olha que toque Vem aboiando o gado Vem aboiando ou aboiando Vem aboiando Vem aboiando Vem aboiando meu pai e meu esposo ai gente que maravilha essa cena você só vê aqui no canal estão vivendo a vida essas imagens, esse vídeo é especialmente para vocês que estão aí sem poder sair de casa olha só a maravilha e ainda vem gado lá no final esse gado ai é o que está aqui nessa parte mais próxima a casa eles vêm beber água aqui agora esse gado que está aqui na parte de baixo olha ai vai aproximando para beber água e aí Vamos aproximando aqui. Para ver o gado beber água. Meu pai se aproxima de boa. Eles nem ligam. Mas se eu aproximar eles, cismam. Porque eu não tenho muito costume com eles, né, gente? E nem eles comigo. Eu morro de medo mesmo. Eles são... Aí nesse meio ainda tem vaca parida. E aí? 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 Gente, não esqueça... Não esqueça de deixar seu like. Curtir o nosso canal. Deixar seu comentário. Deixar seu comentário. Diaikeria. Um... 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 Uh... Um... Uh... Um... Uh... Um... 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 E... Tchau. 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 E aqui agora vai fazer uma poeirinha, mas é normal, o gado é todo entrando lá no curral. E aí agora eles estão saindo porque está espantado com minha presença aqui. Tchau. Tchau. Eles estão estranhando, né? Eles estranham a roupa. É, mas também não tem costume de vinho, aí na hora que vem ficam cismados. Deixa seu like em nosso canal, curta, compartilha. Olha só a riqueza que eu trouxe para vocês hoje. Olha que maravilha. Vou passar bem devagarinho. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.